O Povo Fibra Arreda, arreda que chegou protegidos Arrepia, novo Amburgo A protegidos é minha vida Sacode, bateria, faz a massa delirar Sou um guerreiro do teu pavilhão Declara, novo Amburgo, meu amor, minha paixão Repete, repete A protegidos é minha vida Sacode, bateria, faz a massa delirar Sou um guerreiro do teu pavilhão Declara, novo Amburgo, meu amor, minha paixão Repopéia Repopéia Terra onde o índio era o partião O dedo desamou seu suor Germinando o progresso desse chão Imigrantes colonizadores Trouxeram na bagagem todas as suas Santa Clara de beleza singular Saga de conquista prosperar Hoje, capital nacional do calçado Iluminado teu legado Que nos faz cantar Hoje, nessa avenida o sonho se torna real Encanto nosso carnaval No embalo do trem Eu vou Caindo samba com a minha tricolor Minha tricolor Em busca, começa e educação Mota fé que dá Pernaca, orgulho, esse chão No embalo do trem Olha o trem Olha o trem Eu vou Caindo samba com a minha tricolor Minha tricolor Em busca, começa e educação Pernaca, orgulho, esse chão Memória Arquitetura conserva a memória Delímpia da história Raízes tremor No ar, no ar No ar, no ar No ar, no cedos A todo o Brasil O mundo reconhece o seu valor Declaração de amor Carinhosamente eu te chamo amor Entre a ser do mar, um pouco do mundo Minha terra querida Largar dos sonhos para se viver São quarenta anos A magia da união Que faz-nos a meu coração Arrepia, no ar É minha vida Sacode, bateria Faz a massa delirar Sou um guerreiro No teu pavilhão Deitar a novo corpo Meu amor Minha paixão A protegidos É minha vida Sacode, bateria Faz a massa delirar Sou um guerreiro No teu pavilhão Declarar a novo corpo Meu amor Minha paixão Epocéia 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 Terra onde o índio era um partião O negro derramou seus cor Germinando o progresso desse chão E da Europa Imigrantes colonizadores Alô, Sebastião Trouxeiro na bagagem Toda a sua A joia mais tenciosa De beleza simular Saga de conquista prosperar Hoje, capital nacional do calçado Minha paixão Iluminado teu legado Chegou a nossa hora, gente E a gente vai cantar Vamos lá, vamos lá Hoje, essa avenida o sonho se torna real Encanto nosso carnaval Embalo do trem Eu vou Caindo o samba com a minha tricolor Indústria, comércio e educação Pena a cadeia, coração Embalo do trem Para o trem Para o trem Caindo o samba com a minha tricolor Minha tricolor Indústria, comércio e educação Pena a cadeia, orgulho desse chão Memória Arquitetura conserva a memória Relíquia da história Raí se esplendou Jogando os cedos A todo o Brasil O mundo reconhece o seu valor Memória Carinhosamente eu te chamo amor Entre a ser do bar um pouco Minhas baianas O lugar dos sonhos para se viver São quarenta anos a mais de caminhão Que faz musa meu coração A protegidos É minha vida Sacode bateria Faz a massa delirar Sou guerreiro No teu pavilhão Sem parar no concurso Meu amor, minha paixão A protegidos É minha vida Sacode bateria Faz a massa delirar Sou guerreiro No teu pavilhão Sem parar no concurso Meu amor, minha paixão A protegidos É minha vida Sacode bateria Faz a massa delirar